Boa noite pessoal, eu estou aqui mais uma vez, isso é um vídeo que eu estou fazendo para mostrar aqui como é que ficaram as minhas peças que eu tinha feito, na verdade as minhas últimas peças que eu tinha feito eram agora pintadas, eu pintei todas de cromado, aqui está o quarteto, o violonista, o vocalista, o baterista e o violon solid celulista, eu não sei, violon celul, sei lá como é que chama isso aqui, e a garra do polverini, isso aqui inclusive um amigo meu lá de uma pessoa, ele se direceu por ela, e tudo ele disse que ele vai adquirir ela, então esse aqui tem um dono, esse do violonzinho aqui também, provavelmente ele já vai ter um dono, eu tenho alguém interessado nele já, esses outros, fez aqui o uniforme do quarteto, ainda não tem ninguém interessado, mas vamos lá, eu falei o seguinte, eu tive uma postagem que eu fiz aí recente, que a cada 100 inscritos, eu iria fazer um sorteio, eu iria selecionar uma peça, e a cada 100, eu iria fazer um sorteio, esse sorteio vai ser, aí, eu estou dando uma estudada como é que é feito isso na internet, em alguns vídeos, mas tudo de que eu vou conseguir fazer, de uma forma ou de outra, esse conteúdo vai sair, ok, então vai ser mais ou menos assim, eu vou selecionar um vídeo, e vai inclusive vai ser esse vídeo aqui, e quanto mais curtidas e comentários tiver, existe um site aí, que faz uma seleção de curtidas e comentários, e sorteia aleatoriamente, um comentário, e essa pessoa que fez um comentário, se for espírito no meu canal, vai ser premiado com esse brinde, com essa arte que eu estou fazendo aqui, que foi selecionado no dia, beleza, então pronto, vou tirar esse aqui, que eu vou mostrar outra coisa aqui, provavelmente, quem está inscrito no meu canal, e até mesmo quem não deu uma olhada, quem deu uma olhada recentemente no meu canal, e mesmo sem estar inscrito, está acompanhando, o que eu comecei a fazer o meu rock-rode aqui, e não sei nem como se pronuncia isso ainda, aí eu vou dar uma pesquisada aí, já comecei a trabalhar na questão da carcaça, da carroceria, na verdade, e tudo indica que amanhã eu já comece a trabalhar na questão do motor, não estava conseguindo, não estava olhando alguns, alguns vídeos, alguns modos de carro aí recentemente, já consegui algumas inspirações aí, e fazer o máximo detalhe possível, que é isso que deixa interessante a obra, não é só chegar, só dar os ferros e pronto não, tem que ter pelo menos uma noção de como é o motor, e fazer o máximo detalhe possível, que é isso que deixa interessante a peça, beleza? Então, é o seguinte, vamos analisar novamente, os comentários que tiveram nesse vídeo aqui, vai ser os comentários voltados para o sorteio, como eu disse antes, o site vai selecionar o melhor comentário, ok? Então, esse vídeo já agradeço, e se inscrevam aí, e deem bastante like aí, para ficar mais conhecido ainda esse canal, beleza? Até a próxima!